Tem uma história pra contar Estava todo aflito Olha só o jeito dele andar Faz até a gente se espantar E não dá bola pras garotas Balança o corpo sem parar O seu cabelo é um estômago Chega até a enrolar Olha o jeito que tem pra falar Olha o jeito do ai ai Sabe o nome dele é Valdemar E não dá bola pras garotas Balança o corpo sem parar O seu cabelo é um estômago Chega até a enrolar Olha o jeito que tem pra falar Olha o jeito do ai ai Sabe o nome dele é Valdemar Então parece que eu sou um estômago Obrigado.